Oi amigos, vocês sabiam que a primeira coisa que nasce num feto é a coluna? Pois é, da coluna são os braços, as pernas, o braço, o fígado, o coração, tudo sai da coluna. Cada disco daquele da coluna tem uma conexão direta com o órgão nosso demandando energia. As pessoas às vezes não sabem porque tem algumas doenças ou porque sente algumas dores em algumas partes do corpo, desconhece a origem da dor, a origem da dor pode ter iniciado na coluna. Então é muito importante que as pessoas possam entender esse detalhe, ok? Se você perder a sua curvatura, ou seja, não sei se você sabe que a coluna é cheia de curvaturas, essas curvaturas é para manter o fluxo dos discos constante e inalteráveis. Agora, quando você perde essa curvatura, o seu disco amassa, ele deixa de mandar energia para esses órgãos, você vai passar a sentir algum problema, ter algum problema, sentir alguma dor. Preste atenção, dá uma checada no seu quiroprata, faça um exame de coluna, que é muito importante isso daí, e você com certeza vai cuidar melhor da sua saúde.